O senador Paulo Paim e a comissão de aposentados que aqui se encontra, muito justo o projeto, no que depender de nós, estaremos apoiando, lutando, pedindo que essa votação se dê o mais rápido possível. Entendemos que a realidade do Brasil oportuniza que sejamos, inclusive, mais realistas ainda. É uma mão de obra da qual não se pode abrir mão. E muito necessária para uma situação de crise que afeta lares e pessoas, que a gente possa ter aprovado esse projeto o mais rapidamente possível. Então, eu não preciso ressaltar o papel que o senador Paim tem nesta Casa. Ele, nacionalmente, é um emblema dessas lutas sociais, principalmente no que diz respeito aos aposentados ou aos trabalhadores de maneira geral. Então, sejam bem-vindos e contem com o nosso apoio. Muito obrigada. Senhor presidente, primeiro, prezo por vê-lo presidir nesta sessão. Saúdo a todos que aqui estão. O meu querido senador é o Mano Ferrer, companheiro agora de legenda partidária. E eu queria, antes de mais dados, registrar que se encontra aqui no plenário o prefeito Aldifas, do município da Serra, o maior município do Estado do Espírito Santo. E hoje nós tivemos juntos uma reunião com o ministro Maurício Scherman, do TCU, relator de uma matéria muito importante. Ele sabe que no Brasil se dá murro em ponta de faca todos os dias. E como nós não deixamos de ter problema na condução desta obra, que há mais ou menos oito anos estamos lutando por ela, ele esteve aqui como parlamentar. Agora, reeleito o prefeito, ele impunha novamente a bandeira, que aliás também é tratada pela bancada do Espírito Santo, em relação ao contorno do mestre Álvaro. Talvez os senhores que ouvem, as senhoras que ouvem, os que estão aqui no plenário, Vitória é uma ilha, né? Da ilha se passa para a Serra, da ilha se passa para Cariacica, você vai à Vila Velha e passando para Cariacica, você também vai à Viana, por ali segue, vai pela 262, e indo para a Serra, você vai pela 101, famosa 101. Esta obra, ela entrou no PAC, alguns anos atrás, e é contada como certa, porque ela foi estadualizada, nós a incluímos no PAC, sabe que incluiu uma obra no PAC, todo mundo festeja, né? Diz, agora vai. E, no entanto, essa obra, no meio do caminho, ela foi devolvida também ao governo federal e tiveram alguns percalços, tanto no que diz respeito ao projeto básico, como também na elaboração do projeto final. O que nós estamos, e que traz o prefeito Aldifas da Brasília, é sua preocupação com o tempo que está sendo demandado para a execução dessa obra, que, inclusive, já foi licitada anos atrás, já teve o recurso para iniciar essa obra em caixa, disponível para essa finalidade, e, no entanto, também tivemos alguns percalços. O senador Elmano foi prefeito, sabe como as coisas não são fáceis nesse país, mas que nós temos que obedecer criteriosamente o que a lei exige. Neste momento, há um problema que eu tenho certeza que o prefeito hoje conseguiu equacionar com a sua capacidade diligente de colocar a necessidade da obra, como também convencer junto ao DENIT, em seguida ele fez reunião com o diretor-geral do DENIT, e lá colocou que ele precisava superar, ou atender, melhor dizendo, aquelas de ofício, o que estava sendo requerido para que essa obra seja feita. Se nós olharmos a nossa idade, fizermos uma média de idade aqui no plenário, nós vamos saber que estamos falando de uma obra que há oito anos foi incluída no PAC, que é o Plano de Aceleração de Crescimento, Aceleração do Crescimento, agora até me falhou, e que nós estamos falando de oito anos. Oito anos, você vê um menininho já na escola, saindo de uma fase para outra, e nós estamos lutando, porque no Brasil, quem não tem pressa são os políticos. Quando a gente encontra, e nós estamos vendo no ministro Maurício Scherma, viu, eu parabenizo o prefeito pela sua capacidade, inclusive, de lutar por aquilo que ele acredita, vendo a boa vontade que ele tem de encontrar com a equipe do DENIT, que está reunida agora, para trazer a solução para esse problema. Então, prefeito, estou à disposição, tenho certeza que vai encontrar nos meus pares também a disposição de trabalhar por isso, e parabenizo pelo êxito de hoje, que eu acho que é fundamental pelas coisas que vão acontecer nos dois dias vindouros. Meus parabéns, pelo grande prefeito que é, pelo cidadão que é, exemplo também de companheiro e de pai, que as duas, as três coisas têm que andar juntas. E eu gostaria me dedicar, até vou ter um pouco de constrangimento de fazer esse discurso na frente do nosso presidente, por ser ele um MDBista histórico e por saber que eu, tanto quanto o senador Eumano, nós nos desfiliamos do MDB. Porque, democraticamente, até lembrando aqui a minha própria vida, da qual eu nunca gosto de falar, mas um homem é um homem não só a sua circunstância, mas é também uma pessoa com a sua história. E lá se vão cinco décadas, praticamente, desde que eu fui para a vida política, ainda fui presa menor de idade, eu sabia que o caminho que eu não queria é o caminho autoritário, absoluto, aquele que acabava por cercear a liberdade de qualquer cidadão e cidadã. Imagina os senhores e as senhoras aqui no plenário se forem privados da sua liberdade de ir e vir falar, questionar, pensar, formular e decidir. Então, nós vivíamos a ditadura. Posso falar, porque ambos se lembram disso. E eu debutei na vida política num lugar, no MDB. Olha, os anos de 1960, eu não estava ainda na política, mas quando eu fui, eu fui exatamente na tempestade. Nós sofremos a confusão dos enfrentamentos que dominavam o nosso país. Os enfrentamentos das ruas que fervilhavam. Nós vivíamos esse momento que separava o mundo entre tendências e segmentos políticos, esquerda e direita, e que influenciavam enormemente a política da América Latina. O Brasil não fugiu, prefeito Aldizas, aquela regra não escrita no coração de nenhum brasileiro, mas que dominava quase todo o nosso século. Eu vou até me reportar um pouquinho atrás da renúncia de Jânio e a ascensão de João Goulart à presidência da República, que pronunciavam tempos sombrios, que em breve acabariam construindo o cenário que aqueles que não queriam democracia roubariam e trariam para o seu cenário mais triste e angustiante, que era ferir, tirar a liberdade e suprimir a democracia. Então, anos de treva, longas noites de treva, senador Eumano, longas noites do medo, da angústia. E foi justamente naquele cenário, presidente, da ditadura militar que eu, jovem, comecei a vida política. Participei dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis. Sonhei aquele sonho que eu tenho certeza que estava no coração de todos os jovens, de todos os jovens, e guardado na angústia dos que, mais velhos, não esperavam que o país vivesse um regime autoritário tão cruel. Então, eu chorei, eu chorei, ainda adolescente, a morte de Edson Luiz. Edson Luiz que escancarou os mais difíceis, sinistros os calabouços daquela ditadura militar, que muitos chamavam de revolução. E era o golpe que foi dado contra esse país. Eu senti, assim, ainda olhando o que acontecia, a esperança efêmera com aquela passeata que aconteceu no Rio de Janeiro dos 100 mil. Lembram? Era como se uma luz estivesse naquele túnel para que a gente pudesse passar por ele. E sabe qual foi, presidente, o partido que eu escolhi para enfrentar a tirania, lutar pela liberdade daqueles tempos que, graças a Deus, estão distantes? Foi o MDB. Foi no MDB que eu conquistei meu primeiro mandato de deputado estadual em 1982. Foi no MDB, presidente. A partir de 87 que eu tive a honra de fazer parte de um grupo de mulheres, 26 mulheres constituintes, que ajudaram a moldar a Constituição cidadã do nosso querido, saudoso, exemplar MDB, São Ulisses Guimarães. Talvez o maior símbolo deste partido, ao lado de covas que depois migraríamos todos para um partido que construímos. Ao lado daquelas 25 mulheres pioneiras e de políticos que eu acabei de citar, eu tive a honra de escrever e votar dispositivos constitucionais que introduziram grandes avanços nos direitos das mulheres, dos jovens, dos negros, dos índios e tantas minorias que constituem a base da nossa eclética e miscigenada sociedade. Foi no MDB, presidente, em 2011, que eu me tornei a primeira mulher em 188 anos de parlamento a ocupar um cargo na mesa diretora disputada com cinco homens. Foi no MDB que, em 2016, eu me tornei a primeira e, portanto, até então a única senadora eleita pelo Espírito Santo. Não tem como, de jeito nenhum, presidente, senhoras e senhores que me ouvem, me dissociar do partido que nasceu, o MDB, como resistência à ditadura militar, do PMDB, que participou decisivamente da redemocratização do Brasil. Não tem. E agora do MDB, que mais uma vez está diante de uma quadra histórica da vida política brasileira, nesses tempos de angústia que vivemos, é desse MDB que eu me distancio. Mesmo que eu quisesse, eu não aceito, não consigo aceitar, não por imposição, por atitude democrática, histórica, pessoal da minha vida, nenhuma palavra que seja discricionária e que avilte a dignidade política e a liberdade de alguém. Não pode o presidente que não me tenha ir ao meu estado, onde eu milito, e onde eu milito hoje, como senadora, aqui nessa casa, não pode dizer qual é a preferência que o partido tem para isso ou aquilo, se não se der a ele ou a ela, nesse caso sou eu, o direito de democraticamente passar pela escolha exatamente da base e dos militantes do partido. Mesmo que eu quisesse, eu não poderia negar agora, quando tomamos a decisão juntos até, senador Eumano, dizer que eu não tenho vínculo com essa sigla. Eu tenho. A história da minha vida, quando carregávamos a bandeirinha, um partido que foi criado, vamos dizer, com autorização para ser criado para se dizer que tinha uma oposição. Ele se fez oposição, ele se fez alternativa de poder, ele se construiu nas ruas e foi pela vontade popular. Então, assim como mudou o Brasil por essa militância, eu também quero mudar o meu estado. É democrático eu querer isso. É ouvindo o povo que eu quero isso. Eu quero, eu tenho aqui alguma restrição ao nome de alguém, alguma restrição a quem hoje governa o Espírito Santo, sob o aspecto do sol? Não. Por isso as disputas são democráticas, por isso existem consultas, por isso existe o tal do ouvido político para se saber o que a população está dizendo. Aliás, quando na Constituição eu brigava, eu era da sistematização e se formou o centrão contra direitos individuais, reforma agrária, direito de mulher, direito de trabalhador, nós estávamos brigando num fórum adequado criado pelo trabalho dentro da Assembleia Nacional Constituinte, exatamente pela liberdade para se expressar aquilo que o povo precisava que se fosse dito naquela hora e através daquela Constituição. Então, nós que combatemos todos esses anos, lá atrás anos de chumbo, nós que combatemos a ausência da democracia, não podemos suportar, respirar um momento sequer que restrinja a liberdade de manifestação e escolha. Eu digo que é imperfeito demais, é limitado demais pensar que as coisas podem ser conduzidas assim, mas nada substitui, nada, 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 nada substitui a manifestação verdadeira. Seja no seu adversário que esteja lá, se contrapondo a você, você tem que ouvir. Nada pode ser imposto no processo democrático. As armas são coisas do passado. Se alguém quiser sufocar qualquer cenário menor que seja da democracia, com certeza não vai passar ileso, não vai passar sem percepção daqueles que acham que a letra da democracia é só uma palavra instituída pela queda do autorismo do autorismo. Não é. E eu não falo nada aqui nesse momento com rancor, mas eu falo de democracia. E a democracia constrói esperança, que é o que eu estou tentando abraçar, como estava tentando o Mano Ferro, com Vossa Excelência, a esperança que o Brasil de hoje enfrente todas as suas turbulências, como eu também quero enfrentar do meu Estado, que requer que eu tenha capacidade de discernimento, que requer de um homem ou uma mulher pública que fuja dos seus interesses pessoais, das suas vaidades, que se desprenda dessa coisa extremamente individual que é praticar a política só para si e não olhar para o coletivo e saber que esse é um limite perigoso. O limite em que você individualmente trata das questões que te agradam, da sua imagem, do seu projeto, do seu grupo de amigos, esse é um limite perigoso da política. É quando você deixa de ouvir o que o povo está dizendo todos os dias para você. E fica uma coisa parecida àqueles anos passados, onde a democracia parecia uma coisa fútil e até uma vaidade de esquerda. Nenhum democrata que eu conheço quer ver de novo uma longa noite de trevas que vai turvar essa democracia, vai vergar a nossa liberdade e nossos direitos. Por isso, eu estou aqui nessa tribuna, senhoras e senhores senadores, caro prefeito Aldivas, para lembrar que neste ano de 2018, 50 anos depois do mítico 1968, eu venho aqui ousar tornar público esse meu justo e natural anseio de me candidatar ao governo do Espírito Santo. Isso não se trata como recentemente um político pequeno disse, qualquer um pode ter o desejo de candidatar ao governo. Primeiro que não se trata de qualquer um. Eu me qualifiquei diante da população com oito mandatos... Senhora senadora Rosa de Freire, depois uma parte, por gentileza. Pois não. Eu me qualifiquei com oito mandatos, que essa terra querida do Espírito Santo me concedeu, que eu adotei com minha terra, depois de sair de Caratinga. E deixando de lado, assim, essa coisa que o político gosta de fazer muito, é que uma modéstia de dizer que eu cheguei aqui sem mérito. Não. Eu cheguei com o mérito da confiança popular. Eu cheguei com o mérito de arregaçar as mangas e lutar junto. Eu cheguei com o mérito de saber olhar se, por acaso, no meu caminho, eu encontro um cidadão e uma cidadã caídos precisando de uma mão que se estenda. Para qualquer outro desafio posto do meu Estado. Eu cheguei com o mérito de, na hora que muitos desacreditam, eu lembrar que temos que acreditar. Eu cheguei com o mérito de fazer, ao longo desses 35 anos da vida pública, em que não me privilegiei de nada, tá? Na condição de parlamentar. Não sucumbi aos abraços tentadores de corrupção. Não me quedei a vaidade de dizer-me melhor, pior do que qualquer pessoa. Eu trabalhei. Eu trabalhei, o prefeito Aldifas, e trabalhei muito. E sem cessar, e quem me conhece sabe, está aqui o senador Eumano. Eu percorro esses gabinetes da Esplanada todos os dias em que estou em Brasília. E abro mão até de estar em Brasília, estar em Vitória, às vezes num evento maravilhoso de confraternização, porque eu entendo que quando o ministro fica até uma sexta-feira, eu devo procurá-lo para que ele possa ouvir rotineiramente aquilo que faço, que é peregrinar para procurar recursos para o meu Estado e ajudar os 78 municípios que nós temos. Pois é, eu não sou conhecida só dos ministros. Acho que às vezes, quando ele vê que eu estou na agenda, ele fala assim, olha, eu vou viajar, porque agora não dá para atender mais a Rose. E eu digo assim, autarquias, todas as pessoas com as quais eu convivo sabem que eu tenho um objetivo, que não me para. Nem doente, nem ferida, nem cansada, que é o objetivo de procurar resolver a demanda que está posta pelas comunidades do meu Estado. Então, aqui mesmo nessa Casa, eu já apresentei, acho que estou atualizado, há 83 projetos, e trabalho aqui. Não vou só aos ministérios, não são só os recursos, são as leis. Há pouco o Paulo Paim falava de uma delas, que nós temos que ter um olhar atento para que possamos aprovar. Eu vou pedir mais um pouquinho de tempo, Vossa Excelência, sem abusar, porque eu, quando presido, tenho um pouco de condescendência, e eu queria dizer que eu estou aqui, sem reivindicar nada, eu estou aqui apenas para registrar, presidente. Reconheço que tive apoio no meu Estado para construir uma história que eu diria que pessoas da minha condição não conseguiriam construir. Porque, sem dúvida, representantes do Poder Econômico se multiplicaram muito no Congresso Nacional. E eu não era uma dessas. Eu, no plano nacional, eu queria dizer, citar dois nomes, os quais eu quero agradecer aqui de público, pelo que apoiaram a minha disposição de enfrentar essa batalha política, além dos inúmeros colegas. Eu queria citar o nome do senador Eunício, que, quando falei e saí do partido, ele ficou um pouco constrangido, e do presidente Michel Temer, com quem eu estive, em primeiro lugar, para dizer do meu incômodo de ver que o presidente do partido que o substitui manifestava publicamente que não deveria ter mais nenhum outro candidato que não fosse o governador que está ocupando o cargo. Então, eu percebi o jogo. E, quando se trata de esperança de povo, não há jogo. Não há jogo. Seria apenas uma simulação, se eu fosse para a convenção do MDB e colocasse lá, derrotado, e disseram, pronto, acabou. O que eu faço com essas milhares de pessoas que apertam a sua mão e dizem, eu confio, não arrede o pé, lute conosco, essas pessoas que estão à frente de um processo democrático e legítimo como esse. E eu não quero forjar nada. Eu quero ser a expressão do meu interior político e da esperança do povo do meu Estado. E alguma coisa que me incomodava, eu tirei da minha alma, que era nunca ficar constrangida com as ações mais absolutas que, porventura, pudessem ter dentro do meu Estado, sem viver a realidade do meu Estado. Então, eu descrevi nas últimas horas que passei no MDB e compartilhei com o senador essa inquietação que me acolhia, essa angústia que me acolhia e também a inquietação e a angústia da sociedade. E eu não podia postular nada se eu não tivesse espaço para falar e eu já não tinha. Eu, um partido, meu partido não se reunia, meu partido não ouvia, inúmeros pedidos de audiência, inúmeros que não foram realizados. Então, a todo momento, a declaração de que o partido já tinha candidato certo ao governo era como se disseram que nós não precisamos de você. E se o MDB não precisava de mim, o povo do meu Estado precisava. E eu tomei essa decisão. Mesmo sabendo que não existiam candidaturas natas e irreversíveis. Essas declarações causaram em todos, por onde passei, uma certa indignação e constrangimento político. E eu não pude ignorar isso. Então, a procura do espaço democrático, legítimo, e que me acolhesse para defender as ideias que eu acredito possam ser colocadas em prática no meu Estado, para colocar uma manifestação e uma militância a favor das causas que eu milito há tantos anos. Uma sociedade amparada, tratada com igualdade, e que seja atendida nas suas demandas. Problema sério é você pensar que uma mãe não encontrou um leito para parir seu filho e o faz na porta do hospital ou que uma criança morre porque não tinha médico naquela hora para atender, porque a folha de pagamento de tal hospital estava atrasada ou porque faltou equipamento para fazer uma cirurgia de urgência. E todo mundo achar que isso tudo é natural, isso me incomoda. então já que lá no Estado eu sou tratada como uma pessoa que é a que mais leva recursos para o Estado, eu me proponho a fazer diferente, eu proponho a fazer isso entrando nas portas que estão abertas para um bom diálogo em qualquer regime, em qualquer mandato de presidente, de qualquer presidente. Então eu me junto à esperança do povo, eu escolhi esse caminho, lutar pelo que acredito, lutar ao lado de quem acredita e quem busca forças para construir alguma coisa que esteja voltado a atender socialmente a sociedade nas suas dificuldades. Essas coisas estão esquecidas, viu, presidente? Muito esquecidas. Elas são descasadas da realidade atual. Quando se fala que uma escola fechou, sinceramente, eu sinto que fracassou uma gestão pública. nenhuma gestão com dinheiro ou sem dinheiro pode ver uma escola fechar e achar que aquilo é natural. Não é natural. Igual o pai que quis se acorrentar no portão da escola quando fecharam uma das escolas no interior do meu estado. Então, eu vim para a política para construir. Eu não vim para demolir. E é com esse sentimento que eu digo que não frequentarei tempo nenhum até que eu me invado desse mundo qualquer página de desesperança, qualquer dúvida sobre a capacidade de que o povo tem de escolher o seu melhor destino. Não frequentarei a página dos pessimistas que acham que o que está feito não pode ser modificado. Tudo pode mudar. E eu falo olhando para o Vosso Silêncio, sabe por quê? Porque nós vamos viver o maior embate político desse país daqui a pouco com o constrangimento de poucas candidaturas que estão sendo colocadas para um Brasil tão imenso e tão carente de superação dos seus momentos difíceis. Se Vossa Excelência permitir, o meu colega me pediu uma parte e eu só... Pode diminuir o meu tempo na próxima vez. Pois não, pode ser. Pois não, deputado. Ó, senador. Desculpe. Senadora Rosa de Freitas, quero te cumprimentar. Vossa Excelência é um exemplo a ser seguido nessa Casa. Conhecemos as várias legislaturas que Vossa Excelência passou aqui, seja como deputado ou como senadora, uma pessoa experimentada na vida pública e sempre ficha limpa, ética, honesta, defensora das coisas corretas. Então, Vossa Excelência com certeza faz hoje aqui um apanhado de parte, que é tão extensa a sua vida pública, a sua carreira pública, conhecida por todos nós. Eu me lembro, eu era um jovem sindicalista acompanhando a Constituinte, daquela moça magrinha, guerreira, linda, nossa musa da resistência, brigando, nota 10 do Diap. Então, essa é uma recordação que fica para sempre, que Vossa Excelência deu uma guinada de rumo para formar o partido que naquele momento estava sendo o Partido da Esperança, no MUP, formou o partido que era o PSDB naquela época, depois retornou para o PMDB. Eu acompanho as políticas desde muito novo. Eu sou de 1960, tenho 58 anos, a idade de Brasília, que completou o aniversário ontem. E pude muito bem acompanhar a Constituinte, a Constituição Brasileira, a votação da Constituinte e ver a prática daquela guerreira capixaba que encantava todos nós que acompanhávamos os trabalhos. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência que eu pude aqui trabalhar com Vossa Excelência como nossa presidente da CMO, uma pessoa que conseguiu, depois de muitos anos, aprovar a CMO dentro do mesmo ano, discutir com todos e dar oportunidade para todos fazendo um orçamento muito importante para o Brasil naquele momento. E eu sei o tanto que a Vossa Excelência é dedicada. Eu quero concluir, porque o tempo já se esgota, desejando a Vossa Excelência primeiro muito sucesso nas eleições lá do Espírito Santo. Que Vossa Excelência possa ser a nossa governadora, que vai orgulhar com certeza muito bem o Estado e orgulhar todos nós que gostamos de Vossa Excelência. Parabéns e que Deus te ilumine e que esse seu novo caminho seja o caminho da esperança e da luz para os brasileiros e para o seu Estado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras da Vossa Excelência. Vossa Excelência é um companheiro excelente que quando a gente está pensando em titubear, Vossa Excelência chega junto, põe a mão no ombro e diz vamos em frente. Eu agradeço muito. E quero só encerrar dizendo que esse é o caminho que eu escolhi, prosseguir lutando pelos capixaba e quero agradecer que esse sonho tenha sido abrigado dentro da legenda do Podemos. Eu recebi ao lado de vários companheiros convite para estar em outros partidos. Eu estaria bem dentro da rede tranquilamente porque estaria ao lado desse grande líder. Estaria bem em outros partidos que me convidaram mas decidi aceitar o convite e falei eu, Podemos. Aqui estou. Então estou encerrando nada apenas continuando. Estou prosseguindo. E estou aqui agora no Senado ao lado do Álvaro Dias ao lado do Romário José Medeiros e esse querido amigo Hermano Fernandes. Luta não se trava sozinho. Nem sonho se sonha só. Portanto estamos aqui na trincheira da nossa batalha ao lado de vários companheiros juntando aqui transparência política participação e me dirigindo aos meus companheiros aos meus amigos ao povo do Espírito Santo. Vamos em frente. Vamos em frente. A caminhada é longa mas é um caminho que não estamos percorrendo sozinhos. Abraçados com muita força muita coragem e muita fé. Muito obrigada Sr. Presidente.